Neste vídeo falaremos do 5º avião radar super moderno entregue à Força Aérea Brasileira. A empresa Embraer entregou recentemente à Força Aérea Brasileira o 5º avião radar de alerta aérea antecipado modelo I-99. Essa entrega significa muito para a FAB, pois se trata de 5 aeronaves essenciais para a defesa do céu brasileiro. A modernizada aeronave I-99M executará funções de alarme aéreo antecipado e controle de alarme em voo, além de missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. Os vetores serão fundamentais em operações conjunta com o Gripen, informando com maior precisão a localidade do inimigo. Esse 5º I-99M entregue à Força Aérea Brasileira é a primeira aeronave com configuração FOC, capacidade operacional total. Esse vetor possui sistemas totalmente certificados para o emprego pela Força Aérea Brasileira na proteção do céu do Brasil e de sua soberania. Segundo a Embraer Defesa e Segurança, as 4 aeronaves já entregues modernizadas previamente voltarão às instalações da empresa para serem atualizadas para a versão FOC de capacidade total de operação. Com a configuração FOC, os I-99M poderão desempenhar plenamente todas as missões para as quais foram projetadas. Desenvolvida sobre a plataforma do bem-sucedido jato regional Embraer 145, o I-99 da FAB é capaz de detectar e rastrear e identificar alvos em sua área de cobertura, assim transmitir os dados via data link para equipes em solo e principalmente para caças de combate. O I-99M tem a missão de vigilância do espaço aéreo brasileiro, controle e gerenciamento de interceptação, inteligência eletrônica e monitoramento de fronteiras. Após passar pela modernização, os I-99 da FAB passam a contar com o moderno radar sueco de comando e controle C2 com alcance de 450 km de busca, conta também com novos sistemas de guerra eletrônica, um novo sistema de áudio de missão de tecnologia, e um novo gravador de áudio e dados da missão, além da função data link adaptada à nova arquitetura. Com as capacidades e tecnologias envolvidas nessa dupla I-99M e F-39 Gripen, o céu do Brasil fica cada vez mais seguro, com o inimigo estando em muita desvantagem quando entrar no espaço aéreo brasileiro. Suas visualizações e suas curtidas, são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto